Essa edição, infelizmente, mais uma vez com a violência no trânsito. Mais uma morte motivada por aquela palavrinha. Qual é a palavrinha? Muito bem, você de casa, imprudência. Em Várzea Grande, um rapaz de 22 anos, que trabalhava como entregador de aplicativo, conduzia uma motocicleta em alta velocidade. Ele bateu na traseira de outra moto, conduzida por um homem sem habilitação. Em seguida, ele se chocou contra um poste de iluminação e não resistiu. Mais uma vítima fatal no trânsito da Grande Cuiabá. Os detalhes com Angélica Gomes, na tela do Cadeia, vai! Avenida Filinto Miller, em Várzea Grande, no sentido centro ao bairro São Mateus, onde, infelizmente, um acidente fatal. O motociclista que está ao solo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. As informações preliminares são de que este motociclista, ele estava seguindo ao bairro São Mateus, quando ele acabou colidindo contra a traseira de uma outra motocicleta, perdendo o controle do veículo e batendo no poste de iluminação. Um outro motociclista que estava seguindo no mesmo sentido foi atingido por ele e uma moça foi encaminhada ao pronto-socorro de Várzea Grande. Guarda Municipal Laurindo e toda a equipe está aqui no local, chegou no local, realizou aqui os primeiros procedimentos. Laurindo, as informações preliminares sobre este acidente quais são? Bom, estávamos pelo CISC, numa outra situação, foi radiado via esse hóspede, que havia um acidente de trânsito com vítima aqui na Avenida Filinto Miller, sentido São Mateus. De pronta, a guarnição deslocou até pelo local, onde havia um grande fluxo de curiosos pelo local, e o SAMU já em atendimento conduziu a uma senhora, que estava em companhia do rapaz que está ali, sendo ouvido, como condutor de outro veículo, e foi verificada a vítima ao solo, onde constatou o óbito. A vítima já foi identificada? Não, até o momento, não foi verificado, pois, quando, nesse caso, somente após a perícia, a delegacia de homicídios, a proteção da pessoa, que irá fazer o trabalho pericial, e aí sim poderá chegar-se a identificação da pessoa. Qual o envolvimento do outro condutor e por que ele está sendo detido? A princípio, ele não é habilitado, já cometeu um crime de trânsito, envolviu um acidente grave com morte, e ele estava juntamente na colisão, e ele foi parte também envolvida. Segundo o relato, o que veio a óbito, vinha na faixa esquerda, fez uma ultrapassagem, e vindo atingir a motocicleta, onde é esse, quando a pessoa que o suspeito está ali conduzido, veio atingir a moto dele, e vindo, perdeu o controle, e chocou-se contra o poste ali de iluminação. A equipe da Deletran, no caso, está realizando toda a perícia, para tentar entender o que de fato aconteceu, as imagens de segurança dos estabelecimentos, nas proximidades, já foram solicitadas, para que a perícia seja realizada. As imagens são de Roberto Garcia, apoio técnico de Luiz Carlos, Angélica Gomes, para o Cadeia Neles. Obrigado aí pelas informações, Angélica Vitor Bruno, da Conceição Leite, de 22 anos, e o condutor da outra moto, envolvida no acidente, que você viu ali na viatura, ele não possui habilitação. E uma mulher que estava na garupa, foi encaminhada ao pronto-socorro, encaminhada ao pronto-socorro de Várzea Grande. É uma coisa só, um acidente acontece, pela palavrinha que nós trouxemos no início, é imprudência. Se você respeitar a velocidade máxima, permitida na via, se você se orientar pelo Código Nacional, esse é o rapaz aí, esse aí não tinha habilitação, e acabou se dando mal, porque também não poderia estar pilotando a moto, à noite, sem a Carteira Nacional de Habilitação. É uma imprudência atrás da outra, três imprudências somadas, geram, infelizmente, os acidentes. Vem comigo aqui, 10 horas e 58 minutinhos, eu vou para Rondonópolis, onde o idoso...